Música Boa noite, bom dia, boa tarde Face bola, futebol amador é aqui, é toda hora, tá bom? Um alôzão aí pra todos os esportistas da nossa terra em Itaidinga e das cidades vizinhas Aquele abraço do DJ Assis pra todos os nossos ouvintes do Face bola Você que tá no seu computador, você que tá no seu tablet, você que tá no seu celular E no seu notebook, aquele abraço, tô entrando agora, hein? Tô entrando agora e me deixa eu entrar, pessoal Aquele abraço pra todos vocês, esportistas, que gostam do nosso esporte amador e que gostam do nosso programa, tá bom? E eu estive em Itaidinga, na Academia de Luta Do nosso amigo Paulinho aqui de Itaidinga, fazendo um trabalho belíssimo aí Com as crianças, com os adolescentes e com os adultos também, viu? Paulinho, parabéns, é a Academia Fight House Academia Fight House, estive lá, toda bonitinha, toda bem equipadazinha Parabéns, Paulinho E vamos falar de luta, como é que tá a luta Como é que tá o trabalho do Paulinho, tá bom? Vamos lá, Paulinho, você que vai falar tudo aí Fala aí, como é que tá aí, o seu trabalho aí Como esportista, lutador Na correria aí, pra fazer a luta Da nossa cidade Aquele abraço, Paulinho Fala aí, Paulinho Parece sonho Mas é verdade Aqui em Itaidinga também tem luta Tá certo? Vamos conhecer a Fight House Academia de Luta E é comandada pelo nosso amigo Paulinho Atleta Que há nove anos nesse trabalho belíssimo aqui em Itaidinga Então, a Academia vem fazendo ótimo trabalho E atraindo muitos alunos Principalmente crianças, adolescentes e adultos Que a Academia tá de poupa Vamos agora falar com o nosso amigo Paulinho Paulinho, você que já vem há muito tempo Como a gente já falou, nove anos nessa batalha E hoje, professor nativo também pras lutas Pro que daí vier E hoje, preparando alunos Para participar de campeonatos, né? E dessa vez, vai ser Maracanã Uta Você tá preparando três meninas A Lídia, na categoria kickball A Maísa, com 54 quilos Infantil E a Ivoneide, na categoria adulto Com 61 quilos Então, pra você, é só alegria O que você tem a dizer pros nossos ouvintes aqui do Facebook Pronto, é uma satisfação, né? Tipo, já faz nove anos que eu venho nessa batalha, né? Quando eu comecei, né? Sempre quando a gente começa As pessoas da própria cidade da gente Não acreditam no nosso trabalho Mas eu fui, né? Conquistando o espaço Lutando Dando aula E isso Veio, assim Dar mais atenção ao público aqui de Itaatinga E hoje, assim Já formei vários atletas, né? Muitos não pertencem mais à minha academia Mas, tipo A academia Sempre a gente forma também Cidadões de bem Então, essas meninas, né? Também com talentos Os talentos dela É, tipo Estão chamando muita atenção Estou treinando elas bastante É Estou dando, assim, uma oportunidade Que hoje poucos têm, né? Hoje elas podem estar aqui Amanhã elas podem estar lutando Em eventos grandes Em outro país E isso eu vou dar o total apoio É Porque a gente vem de uma academia Do mestre Gia Azevedo Que é a The Rock Kickbox Que é mundial E hoje a gente tem os melhores atletas do estado Entendeu? E a gente exporta muitos atletas Para outros países Holanda China Croácia Tem muitos Graças ao grande trabalho de Gia Azevedo Que tem com nós Os pretos dele E hoje a gente está aí Com a total liberdade De ensinar De dar outras oportunidades A esses jovens É, tipo Eu sempre estou aí Sempre estou aí Eu também sou atleta, né? Em atividade Como eu te falei Eu vou lutar agora Um evento agora Dia 6 de setembro Em Mogi das Cruzes, né? São Paulo Que é a Copa Brasil Kickbox Tem muitos sims E esses sims Estão me fazendo evoluir Eu sei que a dificuldade é grande Mas eu não desisto, não Falando sobre o campeonato Maracanã Você com certeza já preparou essas meninas É, da sua potencialidade As meninas hoje estão preparadas Para disputar esse campeonato Maracanã Com certeza estão preparadas Elas passaram 3 meses de treino 3 meses de treino Tipo, sofreram bastante, lógico Para ser um atleta Tem que passar pelas dificuldades Entendeu? É, se o caminho está difícil É porque elas estão indo no caminho certo E isso foram 3 meses de muita dor Muito suor Entendeu? Preconceito Porque se não existir preconceito na luta Não é luta E eu garanto a vocês Que elas vão dar um show É, só quero dizer Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Que Deus te abençoe Na tua meta Tá certo? E hoje Parabenizo você Por hoje levar essas meninas Aonde elas nunca imaginaram E hoje estão chegando lá, né? Não importa E você está fazendo acontecer Que Deus te abençoe Nessa tua academia Que Deus te abençoe Na tua jornada Valeu meu parceiro Que Deus te abençoe Olha, eu te agradeço também Tá bom? Pela sua oportunidade, né? Que foi o primeiro Depois de 9 anos Que veio dar essa oportunidade De mostrar o trabalho da gente Então eu te agradeço bastante Aqui você seja sempre bem-vindo Tá bom? Tá ok Fala aí DJ Assis Do estúdio Valeu meu amigo Paulinho Show e não para por aqui Sabe por que não para por aqui? Sabe por que, gente? Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligado no Facebook Vamos ver aí com mais matéria Lá na academia Fight House Vamos lá com mais matéria Desta vez nós vamos falar com um atleta Que vai representar Itaitinga Uma das atletas Que vai representar Itaitinga Na categoria infantil No kickbox 54 quilos O nome dela é Maísa Maísa Você Com certeza Tá Morta de feliz Praticamente Contente Por participar Pela primeira vez De um campeonato Praticamente Você vai fazer bonito Porque com certeza Nosso canal Aqui do Facebola Queremos saber Se você tá realmente Com as suas colegas Feliz e preparada É, eu tô muito feliz Porque como ele falou Foram 3 meses de treino De as minas deram duro Pra não decepcionar ninguém Treinar Deixar de comer Pra perder peso E eu espero que a gente faça Nós vamos fazer o nosso melhor Pra não decepcionar ninguém Maísa E com certeza Foi esse tempo todo Você falou Em perder o peso Com certeza Pra chegar ao seu objetivo Que é pra disputar Com a outra Atleta Com o mesmo seu peso E isso Tá sendo muito gratificante Pra você E pra sua família Tá O apoio da família É sempre essencial Meu pai tá sempre Me ajudando Me incentivando Ali As minas também E O que você tem a dizer Pras outras colegas Suas Que tão aí Por aí Às vezes Até fazendo Não tá fazendo nada Você faz o que? Convida mesmo Pra vir pra cá? É Às vezes elas Ai, quero também fazer E tal Vai, dá certo Porque o Paulinho Ele sempre Mostra pra gente Que a gente tem Que ter um objetivo Se a gente treinar E um dia Lá pra fora Lutar E aí É isso que eu falo Muito pra elas Maísa A torcida De Itaitinga A torcida toda Tá pra vocês Que Deus abençoe E boa luta pra você E até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Boa vitória Vai ser com a vitória Fala daí DJ Do estúdio É isso aí Maísa Não só a Maísa Como a gente deseja Boa sorte A Lídia O que mais? A Maria Ivoneide Que é a categoria Adulto Que é 61kg Parabéns Paulinho Parabéns Academia Fight House Tudo de bom pra vocês Que Deus abençoe Nessa luta maravilhosa Que vai acontecer Em Maracanã O domingo Tá bom? Domingo Essa luta maravilhosa Então Todo mundo Aqui no Facebola Sabe por quê? Tá, tá, tá Tá todo mundo ligado Aquele abraço Tchau gente Tchau Tchau